E ora boas pessoal aqui fala o ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Pois é pessoal estamos aqui mais um vídeo e desta vez eu vim aqui experimentar um site que é um site de lowbatch pessoal que se chama csgomotion.es Antes de mais nada já vou começar aqui a entrar enquanto vou falar para vocês já está aqui um gajo que depositou 6300, estou um bocadinho rouco, peço-vos desculpa por causa disso mas sinceramente não há muita coisa que eu posso fazer Ok eu não meti o meu trade link porque sou um animal, check my trade link, é muito easy pessoal se vocês quiserem buscar o vosso trade link fazem assim como estou a fazer e me metem aqui save settings e siga, isto já vai ficar guardado já está aí, link sucessful E agora já podem fazer depósito, porque eu fui um animal, um animal Pessoal vocês contactaram e me perguntaram, Manu diz que queres gravar um vídeo aqui e tal E eu não se apagarem, não queres ver como é que a situação corre ou deixa de correr não é? Pode ser que seja uma chique e eu tenho a dizer isso, pode ser que seja fixe e eu também possa dizer isso Vamos meter aqui dois paus no princípio pessoal, dois euritos Para levar aqui aqueles 60 e tal cêntimos, vamos buscar aqui o telemóvel e vamos ver como é que isto corre People, uma coisa que eu acho que vocês devem fazer é tipo dar uma nova oportunidade a estes sites novos Porque se vocês jogarem aqui e se vocês, eu, quem diz, toda a gente que aposta se jogar aqui Vocês acabam por, como é que eu vou explicar, por trazer mais gente ao site e o site até pode começar a ser dos melhores, entendem? Porque o que acontece hoje em dia, já há sites que são big as fuck e depois há os outros que são underdogs E eu não sei se este site é bom, eu estou aqui para experimentar, lá está mais uma vez digo É um site low batch, não tem muita gente online, estão aqui 30 e a maior parte das pessoas fiou que chamei Mas convido-me só a experimentarem pessoal, se não quiserem apostar alto, apostem as skins de merda que têm para aí Apostem aqui, o que importa é dar um movimento a esta situação Que logo depois de vez, ah, está a ver que ia perder, mano Estava a ver que ia perder, tinha 74% e ganhei Vamos ver só quanto tempo é que demora a abrir as ofertas, olha, acho que é mesmo bem rápido logo Olha, curti Ganhámos aí o sticker and shit Not bad Nada mal, não foi nada mal mesmo Nada mal mesmo Então vamos lá aceitar esta situação E vamos ver agora, calma, já meteram outra vez, já outra pessoa me meteu aqui Também temos aqui alguns subos, vou dizer, digam olá para o vídeo, peeps Que eu postei nas minhas redes sociais, quem quiser também saber ele também, de onde é que estás a postar e tal É só me seguirem É só me seguirem nas redes sociais, tipo facebook Seguirem-me na steam, como vocês quiserem, eu ouviso sempre nestas situações Que eu acho, que é uma cena fixe, quando vocês querem vir a postar comigo Se não quiserem, também não vos obrigo que estejam descansados Pessoal, este pote aqui já está big as fuck, 30 paus, 30 paus nada mal, eu meti 10 Tenho uma chance aceitável de... de pôr, vocês são fodidos, a maior parte disto são vocês Se vocês virem aqui a vossa imagem, comentem aí em baixo E o quê? O quê? Agora já não dá, já não vai a tempo, 15% Ele meteu aqui uma hora entre 35 paus, provavelmente vai levar Vai levar aqui o pote, muito provavelmente, mas não importa, não importa A cena é, eu pus aqui, aliás, pouco, toda a gente pôs pouco Só que como foi muito pessoal, depois deu bastante, pouco, tipo 3 paus, 3 paus 1 paus e 28, oh sim, 1 paus, 1 paus, vamos lá ver como é que corre, mas é a rotatividade Eu curto e eu vou é de ganhar Tenho para 15%, não é nada mal, mas não me parece Se vai lá ganhar aqui o Alino, Alino e depois, óbvio, óbvio, 53% óbvio Vamos lá ver se agora o próximo vai correr melhor, né pessoal Faço mais ou menos sempre 5 pote, vocês já sabem, quase todos cheios, eu faço assim Bora lá, a people vai rodar aqui outra vez, agora sou eu que tenho a maior aposta Tenho 65%, meti, tenho tipo 11 euros 11 euros, acho que são 11, 11, 11, não sei, é certo, mas deve ser mais, são mais que 11 Ou são 11, é, por aí, por aí Vai rodar agora, tenho 65%, 0.5 Portanto agora espera ganhar, não é? Sabe caso o gajo tinha 65% e levou o pote, agora este tem de ser papai, tem de ser, não é? Tem de ser, tem de ser, tem de ser, tem de ser ou devia, tem de ser ou devia Ah, tem de ser, velho, tem de ser, já se recuperou mais ou menos, não se recuperou bem Mas já se recuperou mais ou menos o que se perdeu há bocado Há bocado perdeu-se para aí 11 Ok E bem, eu rodo a você, pessoal Este mês só postei eu E aqui um gajo que se chama Snipka ou caralho Que tem a imagem de um gão, que era aqui o foda Vamos lá, mas a ver agora como é que corre Realmente estou fodido, só tenho 23% 23% é alguma coisa, é alguma coisa É quase um quarto da probabilidade Mas um quarto ou uma sala não me está a parecer que vai ser a vitória Era fixe que ela postou aqui duas armas E estas armas, algumas delas, têm stickers bastante bons Algumas destas M4s Pessoal, cola lá, boas e cenas fixe Mas não me acredito muito, não estou muito confiante na situação Quase, parecia aquela merda a brandototel, mano Aquela merda a brandototel, parecia mesmo que ia parar Mas não foi Vamos apostar agora a última vez Siga aqui, eu não sei o que é que vou pôr Não sei o que é que eu vou pôr aqui desta vez Mas, deve ser para aí, vamos meter para aí uns 10 pauzitos Uma merda assim, ok, siga Siga assim e tal E coisa, e tal, e coisa E tal, mas pode ser 10 pauz Siga lá, vamos ver se temos short agora aqui na última bet People, está completamente perdido este potmans Apostaram aqui uma butterfly fade E eu tenho 4.8% Se eu ganhasse isto seria uma win do caralho Ainda por cima aqui um gajo que é o Pony A Pony Acha, oh caralho Russo da merda Era fixe se ganhasse isto Era fixe se eu ganhasse isto Mas é impossível Tanto eu como este menos 2 ponto tal Gastei 92 Não é impossível, pronto Eu já ganhei uma cena assim Com 4 ponto tal por cento Acho que foi o meu mínimo 4 ponto tal por cento Não tenho certeza Ou 3, ou 2 Não me lembro, não me lembro Outra vez ganhei 600 dólares Com 10 dólares Não, foi menos, foi menos 1 ponto qualquer coisa, foi a isso Mas agora está parado 4 ponto tal, mas não vai ser para mim Pois não, não foi Não foi para mim Eu vi, aquela cena tipo bugou Aquela situação bugou Mas você consegue vir aqui ao histórico E ver What? Não, não aparece Não aparece ainda o último jogo Não aparece Só aparece o penúltimo Porque isto nem não começou Já quando começar o próximo Aparece o histórico do último Mas é basicamente isso pessoal Espero sinceramente que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Já sabem o que é que tem a fazer Tem de deixar o vosso fantástico gosto Que é muito importante para mim E experimentem o site Nem que seja para dizer que é uma merda Ou se for para dizer que é fixe Está aí o link na descrição Se quiserem entrar por esse link Que há Para ter mais ou menos uma noção De quanto o pessoal é que foi experimentar o site Que eu não conheci E passou a conhecer É basicamente isso pessoal Daqui foi o último Espero sinceramente que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E E vai E vai Tchau Tchau